Abertura da primeira Escola de Montéfica do Rio de Janeiro. Essa escola foi realizada há cerca de um ano atrás por o professor Renato e eu. Então, tem cerca de um ano que a gente está organizando essa missão, esse prazer. E pra gente é uma alegria importante ver esse escritório cheio de pessoas, muita gente em pé e a gente não esperava tanta loucura assim. E eu gostaria, então, de inicialmente, chamar a mesa que vai concluir essa pergunta de tudo vai chamar a professora Claudia Reis, que é a corretora de educação. Aplausos Gostaria de nós convidar o senhor Ernesto Pereira Chaves, o governador doutor de própria atuação, o químico da Federal São Paulo. Aplausos 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 sejam bem-vindos a essa semana e que voltem. O objetivo também da semana é divulgar as atividades das pesquisas sendo feitas aqui na universidade e contar com o intercâmbio, a pesquisa, a integração com outras universidades. Nós temos aqui um programa muito forte na área de química, com vários professores e integrado também com as engenharias que essa é uma satisfação muito grande às nossas ciências com essa grande integração. E há umas duas semanas atrás eu escutei uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Tem aquela frase, penso logo, existo, e tem uma outra frase, então, existo, sou químico. Então, mesmo sem a gente ter estudado químico, a química está presente na nossa vida e a gente conta com vocês os estudos que são feitos para melhorar a vida da sociedade, a nossa tecnologia, o que a gente precisa, então, muito de química. obrigada e parabéns aí a todos. Bom, eu queria dar bem-vindas a todos vocês ao departamento de química, a nossa comunidade, aqui eu fico brincando, nós temos um programa de pós-graduação em química que não é vinculado ao departamento, departamento de química, mas somos todos da mesma comunidade química. Então, Caio, é um prazer imenso que eu dou bem-vindo a todos vocês, especialmente aos convidados estrangeiros que estão aqui ministrando palestras. Na minha opinião, eu acho muito importante a gente ter, na universidade, especialmente nas nossas universidades paulistas, e mais especialmente ainda na Federal de São Carlos, a oportunidade de participar desses minicursos, de estudos avançados, temáticos. A beleza disso é que, em um período curto de tempo, nós vamos ter a oportunidade de se inscrever uma série de minicursos sobre temas específicos, e uma série de palestras, todos eles ministrados por cientistas, que desenvolvem pesquisa nessa área. Eu sempre falo isso com a Denil, que por mais que, de vez em quando, a fumimetria ainda não seja tão aceita quanto nós gostaríamos que fosse, que, na minha opinião, um tratamento massivo, de quantidades massivas de dados, e o advento do computador barato, certamente vão mudar a nossa forma de ver o mundo, de ver a química, e por que não dizer de ver o mundo. E é nesse sentido, então, que eu fico extremamente feliz do nosso departamento, da nossa comunidade química, aqui da Federal de São Carlos, a brigar a primeira escola de quimioterapia. Sejam bem-vindos a todos, e qualquer coisa que nós pudermos fazer para colaborar, está tão bem-vindos. Obrigada. Agradeço novamente a palavra para a professora Paula Cris. Obrigada. Sim, o momento era um momento um pouco mais formal, da diretura mesmo, então, me cabiam muitas palavras além dessas que eu já coloquei. Eu sei que para se ter um evento, uma sala lotada como essa, dá um trabalho do nada, então, eu queria parabenizar os organizadores, porque a gente sabe que não é fácil chegar até aqui, uma concretização desse momento que é importante para a formação de todo mundo, porque também quem vem fazer palestras também escuta as outras pessoas, também aprende, se põe em reflexão, enfim, sempre é um momento que é produtivo para todo mundo que participa de uma coisa como essa. Acho muito bacana, interessante, vocês terem esses eventos temáticos, porque eu acho que isso enriquece e muda aquela forma tão mais tradicional de se estar dentro do ensino da restrição. Eu queria parabenizar, parabenizar aí os coordenadores, meus olhos, os coordenadores dos eventos, pois somos vocês dois, e estava comentando aqui rapidamente com o Ernesto e o Ernesto os colégios juntos, outro dia mesmo, nós teremos os colégios juntos, estão sentados aqui de novo. É muito gostoso ver isso, as coisas passam, a gente vai aprendendo com outras pessoas, daqui a pouco nós estamos ensinando, daqui a pouco nós estamos aprendendo. Então, parabéns pelo esforço que vocês fizeram. Então, uma sala lotada dessa, realmente é porque o tema é um tema importante, é um tema que deve ser levado em consideração, uma hora de se estar pensando em eventos, uma coisa desbravadora de... Parabéns. Obrigada, senhora. Essa mesa de... A verdade, eu sei que eu devo chamar os palestrantes. Parabéns. A verdade, eu sei que eu devo